Olá! Como é que estão os dois? Ótimo! Hoje temos uma bela e aceada crítica de televisão. Não, não é sobre a entrevista do Presidente José Eduardo Tencour à Judite Sousa, porque eu não posso falar sobre o Sporting, até porque venho de calças de ganga e eles não gostam. Mas ainda bem que o Tencour não gosta de falar das escutas onde tentam tramar o Sporting, porque os Sportingistas ficam tristes e nostálgicos quando relembram tempos em que gente importante do Futebol Clube do Porto estava preocupada com o Sporting. Eu aposto que a maioria dos sócios do Sporting estava ansiosamente à espera que aparecesse um gigante mau no estúdio a necessitar de um palito com algodão para fazer uma zaragatoa. A minha crítica televisiva de hoje é sobre a Casa dos Segredos da TVI. Para quem não viu, aquilo, como é que vou explicar? É uma espécie de Big Brother chunga. Parece um teledisco de rap, mas basta dizer que um dos segredos é participei num assalto e o público acha que pode ter sido qualquer um deles. Mas é um avanço em relação ao Big Brother, porque há concorrentes que enverdaram pelo crime antes de entrar no concurso e não depois de ter acabado o concurso. E isso já é uma inovação muito gira. A ideia de haver várias camas de casal diz muito sobre o que a produção pensa dos concorrentes. E se o programa assenta em segredos, convém que rapidamente alguém desvenda onde está escondida a máquina de preservativos. O ambiente é tal que naquele cativeiro, até um panda não tinha dificuldades em se reproduzir. Estranhamente, eu ainda não vi nenhuma das concorrentes a pedir para lhe pagarem um coquetel. O que era também normal. O programa acaba por ser uma espécie de preço certo em euros com camas de casal. O mais estranho é, como é que numa casa com tanta boa zona com anordinar eco, só uma é que andou com o Ronaldo? Um dos segredos de um dos concorrentes é, tive mais de 250 relacionamentos e até ao fim do mês esperes chegar até aos 265. Outro facto que me faz alguma espécie é que já lá vão umas semanas e o Pedro Granger está a fazer uma coisa para a TVI e a personagem dele ainda não morreu. O que é um bocadinho estranho, mas tem relógios e isso é bom. Mas a grande vantagem dos concorrentes da Casa dos Segredos é a casa não ter televisão. são dos poucos portugueses que não têm que levar com o programa. Voltamos amanhã com um conjunto de tocadores de gaita de foles a tocar uma peça chamada Júlia Pinheiro. Deus!